Eu quero aproveitar e desejar muita paz e muito amor. Que todos os nossos sonhos se realizem nesse próximo ano que virá. O que é de 2020, ó, já é passado. Vamos levar pra 2021 o aprendizado, a união e a força que nos fez aprender a cada dia. Vamos entrar em 2021 com a esperança de um novo tempo cheio de saúde. Porque mais do que viver simplesmente, nós queremos que em 2021 você siga vivendo plenamente. Obrigada a você que nos acompanha por fazer parte dessa história. Feliz 2021! Esses são os votos do Sempre Bem e das farmácias Pague Menos. Obrigada e até o ano que vem. Tchau, tchau!